Cultura Livre por Matheus Carrilho. Cultura Livre é paixão nacional. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá boa assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, tá no ar o Cultura Livre. No programa de hoje a gente recebe aqui um artista que tinha uma banda que estourou no início dos anos 2010 e que agora vai fazer a mesma coisa com seu disco de estreia em carreira solo. Talvez a Candi Mel, o Davi Sabaghi e o Matheus Carrilho nem soubessem que eles iriam sacudir a música pop brasileira em 2010 com a Banda O, mais sacudida. Se você quiser me encontrar Oh, você já sabe onde me achar A banda surgiu quando a internet começou a bombar no Brasil e eles souberam como aproveitar isso. Sempre na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem A Banda O lançou dois discos e o trio decidiu dar um fim no projeto. Hoje à noite eu tô pensando Só nós dois numa privê Não vem e vai deslouquecer Você vai ver Em 2018, um ano depois do término o Matheus Carrilho lançou o single Privé mostrando que aquela banda foi a semente de muita coisa boa que tava por vir O Matheus lançou mais singles cantou com muita gente até lançar em 2023 o seu primeiro disco Paixão Nacional Sim, sim Minha gente, ele mesmo a maior honra de receber hoje aqui no Cultura Livre Matheus Carrilho Muito, muito bem-vindo Obrigado, um prazer estar aqui queria participar do programa há muito tempo já E todos os meus amigos passarem por aqui É uma honra Tava esperando esse momento especial, né? A hora certa, né? É, eu acho que a gente tá na hora certa agora Sim Falei ali na abertura, né? Que você tinha uma banda O Matheus era da Banda O Eles terminaram a Banda O quando ela tava super bem, né? E aí é o momento de trocar uma coisa que já tá estabelecido pela carreira solo E é um recomeço, né? Nesse momento Nesse momento não naquele momento foi um recomeço Sim, eu acho que é um é um terceiro recomeço Teve a história da banda, né? Que formou muito de quem eu sou hoje do meu caráter A gente aprendeu a fazer praticamente tudo sozinho, né? Tipo, clipe música Show Porque não tinha muito quem ensinava ali naquela época E então foi Digamos que a Banda O foi uma escola, assim Imensa pra nós três E super jovens, né? Super jovens 22 anos Vindo pra São Paulo com a cara e com a coragem Atingindo um lugar pop já Muito Isso Representando ali aquela Aquela juventude daquela época também, né? Coisas que a gente nem fazia tanta ideia Já falando sobre representatividade há 10 anos atrás E fiquei solo em 2019 2018, 2019 Então comecei ali a carreira solo Ainda tentando entender quem eu era Enquanto artista, né? Tudo aconteceu muito rápido Como você falou A banda Tava super bem Foi uma decisão nossa também Tipo, pausar Enquanto a coisa tava bonita E fiquei solo E agora Recomeçando Acho que Nem é tipo Me redescobrindo, né? Acho que o meu disco Esse meu momento É sobre Essa vontade De me expressar artisticamente E dessa vez Com os pés mais no chão Com mais maturidade Com mais consciência De saber onde eu tô Sim E é isso, né? Você começa A gente vai ver Esse momento novo Mas é um processo Esse momento novo Que chega no lançamento De um disco, né? Isso Que é o meu primeiro disco solo Que é um frio na barriga Mas consegui Fazer E demorei muito tempo Porque eu senti Que eu precisava Sabe? De chegar nesse lugar Eu sei da importância De fazer um disco Eu já fiz Outros discos, né? Então eu queria trazer Uma coisa que fosse Um orgulho Pra mim mesmo Eu queria olhar E falar Não, isso aqui vai ser algo Que daqui 10 anos Eu vou sentir orgulho Daqui 15 anos Daqui 20 Porque acho que Música É algo que tem que ficar Pra vida toda Sim E acho que vem Pra ficar mesmo Bom, o papo tá bom Mas a gente vai Começar com música Agora Bora pra primeira música De hoje O gosto da sua boca Ainda tá na minha boca E a sua pegada boa Ainda tá aqui Nos meus pensamentos Eu fico sedento Querendo só mais um pouquinho Se você não vem Não tem mais ninguém Que encaixe como você Senta, senta, senta Senta, senta Pra mim Senta, senta Senta, senta Senta, senta Assim Senta, senta Senta, senta Senta, vai Não para Senta, senta Senta, senta Senta E volta Hoje eu tô fazendo Hoje Talvez você não saiba Mas cê é a minha tara E a cara não esconde Quando te vê E eu quero você Em cima de mim De um jeito que só você sabe Não tem mais ninguém Que encaixe assim Tô sedento por você Senta, senta Senta, senta Senta, senta Pra mim Senta, senta Senta, senta Senta, senta Assim Senta, senta Senta, senta Vai Não para Senta, senta Senta, senta Senta E volta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Pra mim Senta, senta Senta, senta Senta Assim Senta, senta Senta, senta Vai Não para Senta, 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 senta e volta Hoje eu tô facinho 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 Matheus Carrilho, Pedro Lacerda, Pedro Binneman, Nicolas Maia e Thiago Leal com Sedento. Essa música tá no primeiro disco solo do Matheus, o Paixão Nacional. Ai, 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 gente, que emoção. Porque é louco isso, porque todo mundo lança o primeiro disco e é o primeiro disco, não tem expectativa. Mas nesse caso, não. Nesse caso, tem expectativa. E essa música que a gente acabou de tocar, é verdade que ela nasceu enquanto você tomava banho? Isso. Foi isso mesmo. Foi uma música que ela pediu pra vir, assim. Eu tava tomando banho, eu lembro que eu tinha a primeira frase, né? É, o gosto da sua boca ainda tá na minha boca Eu tava experimentando muito essas melodias super radiofônicas, meio Kevin e o Chris, que é uma coisa que eu amo. Eu amo funk. Amo. É uma das minhas principais referências. E eu deixei ela vir naturalmente e foi acontecendo. Quando eu saí do banho, ela já tava inteira na minha cabeça. Isso não acontece sempre. Geralmente, eu fico labutando ali nas músicas, sabe? Pra conseguir fazer com que elas cheguem num lugar ideal, que eu gosto. Mas a Sedento, ela veio naturalmente, prontinha, embaladinha. E eu acho que quando isso acontece, você também tem que deixar... Deixa vir. Não interrompa o processo natural das coisas, né? Meu, eu escuto isso há muito tempo aqui no Cultura Livre, né? Esses processos. E quando a música vem, eu acho... Eu faço uma cara de compreensão, mas na verdade, tipo, como vem do nada uma música? Eu acho muito louco. Aham. Eu acho louco mesmo. E as músicas do disco, né? Como a gente fala isso, que o primeiro disco é um disco de uma vida inteira, né? Sim. Nesse caso, foi um disco de uma vida inteira ou foram as músicas pensadas pra esse trabalho? Foi um disco de uma vida inteira e foi uma descoberta, assim. Eu começo 2020, ali no auge da pandemia, tentando entender o que esse disco seria. Falei, cara, vou começar fazendo música, né? Vou começar colocando pra fora. E no meio do processo, eu fui amadurecendo, eu fui entendendo pra onde essas canções estavam sendo levadas. Foi uma coisa quase que... Eu fui jogado ali. Não tracei uma meta e fui. Fui desabrochando e aí o nome do disco veio, né? Que é o Paixão Nacional, que abre o disco, que é uma intro. Eu fiz disso uma música que acho que já é bem emblemática, assim. Ela traduz o que vai vir logo depois. Super contemporânea. A gente chegou a gravar uma orquestra pra essa abertura. Fiz esse investimento pesado pra chegar impressionando. Afinal, são 10 anos de carreira, né? Então, precisava entregar uma coisa muito linda. E foi assim. Aí, quando eu peguei o gancho do Paixão Nacional, eu entendi que era muito essa a minha história na música. Porque eu sempre imprimi muito dessa brasilidade, né? Desde os tempos da banda, no pop que eu faço, né? A coisa do estilo, a coisa rítmica mesmo, né? Dos sons brasileiros. Sempre estiveram impressos ali. Só que agora acho que vem de uma maneira muito mais elegante, assim. Muito mais madura, que é na fase atual que eu tô. Chegou a pergunta agora do público. Eu acho que ela vai agregar, vai entrar nessa mesma, nessa mesmo papo que a gente tá. Vamos ver qual é. Bem, eu venho acompanhando o Matheus há bastante tempo. Desde a banda rock. Eu sou amante da música brasileira. Uma coisa que eu prezo muito é a voz. E é o que não falta no Matheus aí. E a minha pergunta é a seguinte. Qual foi a inspiração para meninos? E o que podemos esperar deste novo álbum? Diz aí pra gente, Carrilho. E desde já, sucesso nessa nova era. Qual foi a inspiração pra menino? Pra menino, então. Foi Menino do Rio, sem dúvida, né? Eu já tinha essa música na cabeça. E eu queria muito compor a música pra um garoto, né? Trazer uma... De uma maneira poética. E o primeiro menino veio na minha cabeça. E a partir daí eu desenrolei, mas eu também abandonei a Menino do Rio, assim. Ela só veio como um feeling de ideia do que poderia ser a canção. Depois que eu comecei a escrever ela, eu já peguei meu romo. E fui embora nele. E eu também tava escutando muito na época o Samba Esquema Novo. E tem a Tim Dondon lá. E aí eu tava escutando, consumindo esse disco. Tem uma marca internacional que eu amo, que é a Casa Blanca. E o cara, o dono dessa marca, é casado com uma brasileira. Então nos desfiles eles sempre colocam o Jorge Bem. Eu tava encantado. Encantado com a marca, encantado com tudo, né? Já tava nessa pegada da brasilidade. E eu sou super estético. E eu tava no sinaleiro, no sinal. Em Goiás a gente fala sinaleiro. Quem é de Goiânia vai entender. E aí veio o din, 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 din. Eu já tinha a canção escrita até o pré-refrão. E aí quando chegou esse din, din, din de presente pra mim, eu falei, pronto. É isso. Mais uma vez eu vou abraçar aquilo que o universo tá me mandando. E vou seguir meu rumo no que eu acredito, né? Maravilhoso. A gente vai ouvir Menino. Ele perguntou também sobre a inspiração e o que esperar desse disco. Agora você já sabe que o disco tá no mundo, gente. Agora tem Menino. Menino, você não sabe como mexe comigo. Sua pele, seu bronze, seu suor e seu sorriso. Um corpo maravilhoso que foi esculpido. E eu não vou embora sem você nas ruas dessa cidade. Eu quero me perder, eu quero me perder, demorei tanto tempo pra te encontrar. E te encontrei, não vou te deixar. Mas menino, vem aqui e me faz logo de abrigo. Desliza sua língua. Desliza sua língua na minha falta de juízo. Me deixa tentado e faz o que quiser comigo. Sem dó, sem dó, sem dó. E eu não vou embora sem você. Nas ruas dessa cidade, eu quero me perder. Demorei tanto tempo pra te encontrar. E te encontrei, não vou te deixar. Demorei tanto tempo pra te encontrar. E te encontrei, não vou te deixar. E te encontrei, não vou te deixar. Tem, 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 tem. Menino. Você acabou de conferir. Matheus Carrilho, Pedro Lacerda, Pedro Bineman, Nicolas Maia e o Tiago Leal com o Menino. Essa música que tá no Paixão Nacional. Esse lançamento bonito do Matheus. Agora a gente vai pro intervalo. Na volta tem mais música e mais conversa É rapidinho Cultura Livre Cultura Livre de volta Hoje tá bonito demais Hoje tem Matheus Carrilho e sua paixão nacional Aqui Matheus, nesse disco, a gente falou Dessa inspiração do Menino do Rio Mas tem uma música chamada Rio de Janeiro E tem também o Menino Que tem o clipe da música Que também foi feito por lá Qual a tua relação com o Rio de Janeiro? Acho que é a relação que todos nós Brasileiros temos Todo mundo é consumido Pelo Rio de Janeiro Desde que nasceu Por aquela imagem Pelo Corcovado Pelas novelas As Helenas As Helena de Manuel Carlos E eu fiz muito show no Rio já E isso me trouxe Várias experiências E vários amores de verão Eu tive vários crushes No Rio de Janeiro E o Rio tem essa... Tem O Rio tem uma coisa ali, gente Não é real, gente Muitas vezes Mas que tem, tem No imaginário Tem Tem alguma coisa ali Na água do Rio Que deixa todo mundo Muito caliente Digamos E... Então Mais uma das músicas Que nasceu naturalmente E essa canção Não se chamava Rio de Janeiro Até que teve um trecho Que eu escrevi E a palavra Rio veio Eu falei Pronto Essa música vai chamar Rio E... E a gente foi gravar A Menino no Rio de Janeiro Por causa da atmosfera, né Eu falei É impossível a gente fazer esse clipe Em qualquer outro lugar Ele precisa ser gravado no Rio Porque é o que vai concluir A história toda A parte criativa Que eu tô desenvolvendo Desde o início Sim Então a gente foi fazer lá O Matheus é de Goiás Interior Isso Interior de Goiás Goianésia E mora em São Paulo Há 10 anos Isso É nosso já por uso campeão Brincadeira Não é É de todo mundo Já que a gente falou do Rio Bora pra lá um pouco Tô no Rio de Janeiro Pra te ter de corpo inteiro Nesse clima de Ipanema Só pra mim O calor tá de matar Tira a roupa toda E vem pra caminhar Prepara um drink Pra gente brindar Pode ficar bem à vontade Se quiser Eu tô na cama esperando você Bota aquela trilha Pra gente ir porque Desliga a luz Não diz nada Quero você e uma bossa Na madrugada Na madrugada Na madrugada Quero você e uma bossa Na madrugada Na madrugada Quero você e uma bossa Nosso gelo derreteu Tua flor da pele Gota escorreu Puxei o seu cabelo Pra te ver falar Baixinho no ouvido É love e putaria E a gente nem se vem e vai Aperta a sua coxa Você pede mais Eu não sei a hora de parar Quero você e uma bossa Na madrugada Na madrugada Na madrugada Quero você e uma bossa Na madrugada Na madrugada Na madrugada Quero você e uma bossa Tô no Rio de Janeiro Pra te ter de corpo inteiro Nesse clima de Ipanema Só pra mim No Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto 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 É você, o artista no caso Matheus, tô encantada Eu conhecia você de longe só Eu não te conhecia de perto E você realmente assim Demais, parabéns Volte sempre E bom, pra encerrar Tem essa música que Sinto muito Você nunca mais vai parar de cantar Matheus Carrilho Pedro Lacerda, Pedro Lacerda, Pedro Lacerda, Pedro Bineman, Nicolás Maia e Tiago Leal com Boate Qualquer Até a semana que vem e olha esse hit Eu te amei tantas vezes Eu te amei tantas vezes E eu fiquei aqui sozinho, nesse apartamento frio, esperando um aviso, qualquer sinal menos egoísta. Eu fiquei aqui calado, sofrendo e chorando baixo, escutando os seus áudios, pedindo desculpa porque simplesmente não deu. Eu nunca fui opção, eu só fui distração, eu nunca fui opção, eu só fui distração. Você saiu da minha vida sem coragem pra se despedir e dizer na minha cara que nunca gostou na verdade de mim. E eu fiquei aqui sozinho, nesse apartamento frio, esperando um aviso, qualquer sinal menos egoísta. Eu fiquei aqui calado, sofrendo e chorando baixo, escutando os seus áudios, pedindo desculpa porque simplesmente não deu. Eu nunca fui opção, eu só fui distração. Eu nunca fui opção, eu só fui distração. E eu fiquei aqui sozinho, nesse apartamento frio, esperando um aviso, qualquer sinal menos egoísta. Eu escape. Eu nunca fui opção, eu nunca fui opção, eu nunca fui opção, eu nunca fui opção, eu nunca fui deprimirando um aviso, qualquer sinal menos e sem..! Eu nunca fui opção, eu nunca fui linear e noいつ aconteça. Obrigado.